Sabemos que esta reunião foi uma introdutória, de certa maneira, para as pessoas se conhecerem e estabelecerem algumas regras para o funcionamento do órgão. Foi por aí que ficaram? Sim, tivemos oportunidade de trocar impressões sobre os mais diversos setores, perceber aquilo que neste momento poderá ser mais para a mente em Portugal, particularmente relativamente àquilo que são as reformas estruturais que o PSD defende como extremamente necessárias para o país. A questão da descentralização está resolvida na medida em que pode ser resolvida agora, está já devidamente programada através do acordo que se fez, mas há áreas como sejam por exemplo a área da justiça, que efetivamente o país carece de uma reforma profunda e vamos trabalhar nisso, numa proposta de uma reforma profunda na área da justiça e global, não é só uma coisa pontual, não é uma coisa global e bem pensada. A Semana da Saúde também me permitiu ver ainda melhor, já todos sabemos isso, a situação dificílima em que está não o Serviço Nacional de Saúde, mas todo o Sistema Nacional de Saúde em Portugal e portanto também carece de uma atenção especial e carece de uma reforma, não digo que seja uma reforma tão profunda quanto a da justiça, mas carece de uma reforma. E depois outras áreas como o próprio sistema político, também é uma reforma que Portugal também tem de fazer, a questão da baixa, da baixíssima taxa de natalidade que nós temos, a isto associa-se também a questão da segurança social e também um pouco ligada à taxa de natalidade, são coisas diferentes mas interligam-se, a questão da desertificação do interior. Tudo isto foram áreas onde nós vamos começar a construir propostas no sentido de ajudar Portugal a ultrapassar estas questões, para já ajudar e amanhã ganhando as eleições a fazer. O primeiro-ministro, António Costa e também secretário-geral do PS, recusou hoje uma solução, mais uma vez, uma solução de bloco central, é uma ideia posta completamente de parte e portanto justifica ainda mais uma posição mais construída por parte do próprio PSD. Não, aquilo que eu tenho dito há, não vou dizer anos, mas há meses e meses e meses é sempre a mesma coisa e coincido com aquilo que ele pelos vistos também disse, o que disse agora, e antes também disse a mesma coisa, a solução de governação através de um bloco central é uma situação absolutamente extraordinária, só aconteceu uma vez e portanto é absolutamente extraordinário. Isso não tem nada a ver com acordos estruturais porque, independentemente de quem ganha as eleições, independentemente de quem está no poder, atualmente até quem ganhou as eleições não está no poder, independentemente, seja do que for, o país como um todo precisa do governo e da oposição, precisa dos partidos todos para fazer essas reformas estruturais, senão Portugal nunca as fará e Portugal atrasa o seu desenvolvimento. Nós servimos o país no governo e servimos o país na oposição e em conjunto devemos todos servir o país e o todos não é só os dois maiores partidos, é todos, é mesmo todos, também a própria denominada sociedade civil, os parceiros sociais, tudo e portanto quando nós aqui no Conselho Estratégico Nacional analisamos aquilo que são os principais estrangulamentos ao desenvolvimento de Portugal e vamos tentar contribuir com propostas sérias, pensadas, estudadas, participadas para ajudar Portugal a resolver essas questões. Sendo oposição, ajudamos, repito, ganhando as eleições, lideramos, mas queremos acima de tudo o bem de Portugal. Doutor Luiz Rio, relativamente na reforma da saúde, poderá haver aqui um acordo, como houve com a descentralização e com os fundos comunitários, com o PS, a doutora Maria de Belém terá dito que o acordo ou que a reforma da lei de base de saúde poderia ser feita com o PSD, deixando os partidos mais à esquerda de lado ou de fora numa primeira fase. Isso tem a ver provavelmente com uma notícia que sai hoje, que eu só vi o título e não vi a notícia. Agora, vamos lá ver uma coisa. Aquilo que nós vamos fazer é seguramente uma proposta, ou propostas, no sentido da reformulação do Serviço Nacional de Saúde e da reformulação do Sistema Nacional de Saúde. Ainda ontem tive a oportunidade de ouvir uma entrevista, que todos provavelmente terão ouvido também, em que as pessoas que têm estudado e que têm visto temem até que o próprio Serviço Nacional de Saúde possa colapsar no espaço de um ano, no espaço de dois anos. Eu não quero ser alarmista com isto, mas também não quero ser irresponsável. Portanto, se nós temos consciência, e agora até visto no terreno, e vou continuar a ver, da situação dificílima em que estamos, e é das coisas mais importantes para os cidadãos, a saúde é daquilo que mais toca às pessoas. Nós não podemos ter pessoas à espera, dois, três, quatro, cinco, seis meses para fazer uma intervenção cirúrgica ou para ter uma simples consulta. Não pode ser. O país tem de dar uma resposta melhor a isto. E, portanto, se isso é feito por acordo, ou se é feito por desacordo, ou como é que é feito no âmbito da tática política, é mais ou menos indiferente. O que eu quero é que o país faça isso e o que eu quero é que o PSD seja capaz de dar esse contributo. É evidente que depois, não nego, que há seguramente neste capítulo diferenças ideológicas profundas com o Bloco de Esquerda. E aí o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista defendem honestamente as suas posições, nós defendemos honestamente as nossas posições. Admito que nessa matéria, como por exemplo é matéria de segurança social, não seja possível um entendimento tão alargado. Mas se nós falarmos, por exemplo, no sistema político, na forma de eleger uma Câmara, ou na forma de eleger deputados, se calhar isso já nem é de direita nem de esquerda e é possível entendimento. Portanto, a nossa posição não é uma posição de preferencialmente dialogarmos com o Partido A, com o Partido B. A nossa posição é uma posição de termos soluções e propostas para os estrangulamentos que Portugal tem. O Sr. Doutor recusou eliminarmente a estratégia do Governo Sombra, da ideia do Governo Sombra. E essa não conflui com essa opinião que acabou de dar. Portanto, há que construir aqui, através deste órgão, algumas propostas concretas para resolver problemas e propô-los exatamente como oposição. Se fosse um Governo Sombra, o modelo era este. Nós pegávamos na estrutura orgânica do atual Governo e nomeávamos um Ministro Sombra para cada um dos ministros, para fazer uma marcação, digamos assim, homem a homem, ou mulher a mulher. Eu já pertencia a um Governo Sombra do PSD, no tempo do Dr. Drão Barroso, era assim que funcionava. Isto não funciona assim. Primeiro, a estrutura não é igual à estrutura do Governo. Depois, não há só uma pessoa aqui, neste órgão até há duas. Por trás dessas duas vai haver uma pequena equipa nacional. e por trás da equipa nacional. Eu quero que haja centenas de pessoas envolvidas ao nível distrital. Portanto, está longe de ser um Governo Sombra, porque senão então era um Governo que se correr muito bem, terá centenas, senão milhares de pessoas. Percebe? Portanto, é um modelo completamente diferente. É um modelo que nunca nenhum partido ensaiou em Portugal. Ensaiou sim o sistema do Governo Sombra, não este sistema, que pretende a funcionar em pleno e a funcionar bem, envolver o partido todo e ser até uma forma de poder chamar os portugueses à participação política ou partidária, porque os portugueses se participam menos nos partidos, é por falta de credibilidade dos partidos, é verdade, mas também é por falta de espaço para o militar. Entram para um partido político e depois o que é que lhes acontece? Normalmente não acontece nada. Não, tem de acontecer qualquer coisa, tem de ter o espaço de debate. E portanto, se a minha área é a agricultura, se eu gosto de agricultura, eu tenho no meu distrito de ter um espaço onde debato e troco informações e dou ideias sobre a agricultura. É isto que se pretende. Pode ser um plano de marcar a agenda política? Se for é por mero acaso, porque o meu estilo é todo ao contrário. Eu não tenho preocupação nenhuma de marcar agenda política nenhuma, porque a resolução dos problemas do país não se fazem por ver quem marca a agenda política e quem consegue influenciar mais as notícias. Eu tenho sempre um padrão de raciocínio, muito mais do ponto de vista estrutural do que do ponto de vista conjuntural. Eu não me posso seguir por aquilo que está em cada momento na moda. Eu tenho de seguir e o Partido Social Democrata tem de seguir por aquilo que verdadeiramente são os problemas do país. Se isso marca a agenda ou não marca a agenda, para mim é-me secundário. Eu estou aqui para pôr o PSD, mais uma vez, tal como foi ao longo da sua história, a ajudar o país. Isto é que é absolutamente vital. Isto é sempre disponível para acordos estruturais pontuais ou disponíveis. Isto é disponível para mais. Isto é sempre disponível para fazer com os outros aquilo que só com os outros é possível fazer. Mas neste momento acho difícil que isso possa voltar a acontecer noutras áreas, nomeadamente na saúde e na justiça, aquelas que se debateram nesta reunião. Se é mais difícil ou menos difícil, já é preciso eu assumir um papel de comentador quase, ou de analista. Para mim não é importante se é difícil. Tenho de fazer, vou fazer, logo se vê se depois os outros querem fazer ou não querem fazer. Eu tenho a obrigação de fazer aquilo com que me comprometi e aquilo que para mim é absolutamente vital para o futuro de Portugal. Mas as declarações que houver, por parte do António Costa, o PSD não se intimida, não está preocupado com a questão da ideia do Bloco Central, fará aquilo que tem que fazer. Não deixa de intimidar. Cada um faz as afirmações que entendem muito bem, estão todos no seu legítimo direito e eu também estou no meu. O meu, volto a repetir mais uma vez, não é para as coisas estarem na agenda ou deixarem de estar na agenda, que são importantes ou não para o país. Se são importantes para o país, se não estão na agenda eu ponho, se já estão na agenda eu aproveito. Não faço essa gestão conjuntural. Faço a gestão, ou procuro fazer estrutural. Esse é o que é o maior contributo que eu pretendia dar.